Vamos ver o que disse então nosso querido irmão Duquinha. O Duquinha escreveu, Minha alma não está salva, pois ninguém nesta terra está salvo. Enquanto estivermos na terra, todos estão sujeitos ao pecado. O próprio Jesus falou, Aquele que for fiel até o fim será salvo. Se eu permanecer fiel a Deus guardando a sua santa palavra, se quando o Senhor Jesus voltar e me encontrar fazendo a vontade de Deus, aí sim serei salvo. Meu querido irmão Duquinha, sabe o que acontece com você? É que você é crente da nossa igreja e esses bandidos lá do ministério não pregaram o evangelho, porque o evangelho não é nada disso que você falou. O evangelho da salvação é acreditar que aquele sangue derramado foi derramado na cruz do Calvário pelos seus pecados. Seus pecados cometidos no passado? Não. Seus pecados cometidos no passado, no presente e no seu futuro também. Porque você não vai parar de pecar. O pecado é inerente ao homem. Então a morte expiatória do Senhor Jesus na cruz do Calvário foi um ato jurídico para permitir que alcancemos a vida eterna. E nós conquistamos a vida eterna pela fé, pela fé somente. Aliás, isso é da nossa doutrina, viu? Está lá bem escrito que a regeneração ou o novo nascimento só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Faça favor de ler lá no final do seu enário o quinto ponto de doutrina e passe a acreditar e confiar somente nesse sangue precioso para a salvação da sua alma. Tá bom? Olha, então aí, está passando os versos que ensino onde o Senhor Jesus ensinou que a salvação é somente pela fé. Entendeu? Tchau, tchau.